Fala, galera! Bem-vindo a mais um super curso do DevDojo, TypeScript aprendendo junto. Então, se você já me conhece aí dos cursos que nós temos no DevDojo, Maratona Java, Maratona JSF, Spring Boot, você sabe que eu sempre foquei nos cursos de Java, mas pela primeira vez eu resolvi fazer as coisas um pouquinho diferente. Eu resolvi sair um pouco da stack de Java, resolvi aprender uma linguagem nova que é a TypeScript, e como não tem nenhum curso no DevDojo, nenhum curso aí em português que ensine bem o TypeScript, eu resolvi ensinar conforme eu for aprendendo. Então, encara esse curso aí mais como um diário pessoal. Bom, esse curso vai ter mais ou menos aí umas 30, 33 aulas pelos meus cálculos, e você pode dar opiniões aí, dizer se gostou, se não gostou, e vamos aprender junto essa linguagem aí que ela veio para mudar o mundo do JavaScript. Antes de vocês saírem, eu tenho uma missão para vocês, eu gostaria que vocês entrassem nesse site que está aparecendo aqui na descrição para vocês, apoia.se, apoia.se, barra DevDojo. Eu queria que vocês dessem uma lida na nossa campanha lá, porque a gente quer crescer, nós queremos gravar ainda mais cursos, e nós gostaríamos da sua ajuda. Então, você pode contribuir lá, você pode fazer um investimento no DevDojo de qualquer valor, a partir de R$2, R$5, você tem vários valores, aqueles valores que estão no site não são definidos, você pode escolher um valor próprio seu, e com a sua ajuda nós vamos poder gravar muitos mais cursos, nós vamos poder crescer muito mais, ajudar muito mais pessoas no Brasil. Então, dá uma lida lá na campanha do site do apoia.se, vê o que a gente quer atingir, e eu espero que vocês contribuam com a gente, porque nós estamos fazendo um bom trabalho, estamos ajudando várias pessoas, semanalmente eu recebo e-mails de pessoas agradecendo pelas qualidades do vídeo, mas existe um certo limite, nós estamos chegando nesse limite, nós precisamos passar esse limite, infelizmente não tem jeito, nós precisamos da contribuição de todo mundo. Então, aproveite o curso, porque esse curso é um curso diferente, espero que vocês gostem, deixem suas opiniões nos comentários e... Falou, galera!